E falando de seleção, você que foi o autor do gol da final da Libertadores do Vasco, em 98, o ano daquela Copa do Mundo, que o Brasil foi vice-campeão mundial, o Romário foi cortado e o Zagallo convocou o Emerson. Você acha que você poderia estar naquela Copa de 98? Sim, eu acho que não entendi a convocação do Emerson naquele momento, até porque, Léo, eu estava acompanhando a seleção, eu estava no grupo, eu estava no projeto da Copa de 98 com o Zagallo. E a gente sente que quando a gente está no projeto, porque várias convocações eu fui, algumas joguei, outras não, mas eu acompanhava ali, era o Ronaldo com o Romário titular, às vezes via eu, via o Alves de Mundo, a gente ficava brigando entre a gente ali, mas o foco estava entre a gente, talvez esse grupinho aí, Beberto, e desde o momento quando o Romário é cortado, a própria imprensa estava falando comigo, cara, você vai ser convocado, se a imprensa sabia, quando a imprensa sabe, alguma coisa já rolou lá dentro, para a imprensa dizer, boi, noizete, que vale, né? Porque a imprensa está ligada em tudo, né? Então, quando eles falaram, noizete, pode se preparar que você vai ser convocado. Até mesmo a imprensa falou assim, pô, que isso, mentira, não é possível que o Donizete não for convocado. Porque eu estava muito bem, e como você falou, eu estava jogando uma Libertadores super difícil, e sendo o melhor jogador da Libertadores, que eu fui o melhor jogador da Libertadores, participei dos dois gols na final, e bem, ali, mantendo, jogando super... Pô, isso me deixou surpreso, porque foi o Emerson, eu falei, pô, por quê? De um atacante levou um cabeça de ar. Na época, eu nem quis saber da explicação, porque eu não estava nos planos, né? Mas, assim, fiquei muito chateado, porque é um sonho todo mundo jogar uma Copa do Mundo, e a gente trabalha para isso, né? Mas todo jogador, eu sempre trabalhei para isso. Meu sonho era vestir a amarelinha e vestir e jogar o Mundial para o nosso país, trazer uma taça. Enfim, então isso não aconteceu. Demorou um tempinho até para mim, tomei um choquezinho, fiquei muito chateado, porque a gente luta pra caramba, mas aí voltei, meus companheiros me deram muita força, voltei a jogar, voltei a ficar legal e pronto. Pena que eu não consegui ir naquela época. Galera que assistiu o programa com o Donizete, inscreva-se no canal Samba Que É Gol no YouTube, ativa o sininho, dá o like, compartilha para geral, fala para a galera se inscrever aí, Donizete. Ô, galera, está dando uma hora aqui, se inscreva, meu irmão. Está dormindo, meu filho? Acorda! E também segue o Instagram, arroba Samba Que É Gol, segue o meu Instagram, arroba Léo Russo Oficial e segue o Instagram do Donizete. Pantera Negra, Donizete Pantera, Donizete Pantera. Valeu! Nessa moral, hein?